Olá turma, bem-vindos a nossa aula de hoje. Hoje vamos conhecer um pouco sobre o atletismo. Bom, para darmos início sobre o atletismo, é de extrema importância conhecermos um pouco da origem, certo? Vamos lá. Gente, o atletismo é a modalidade desportiva mais antiga que se conhece. A história do atletismo e o seu aparecimento, ela acaba se confundindo com o da própria humanidade, pois correr, saltar, lançar, são atividades que constituem padrões motores básicos que utilizamos no nosso dia a dia. Ou seja, antes de existir oficialmente como modalidade, o homem já corria atrás de animais, saltava para ultrapassar os obstáculos, lançavam pedras para se defender ou para caçar, com o objetivo de sobrevivência. Foi na antiga Grécia, onde as atividades atléticas, elas tinham relevância maior na educação. Então, a partir daí, foi surgido como uma modalidade desportiva e que tinha como objetivo a competição. Assim, foi proporcionando o aparecimento dos Jogos Olímpicos. Consta que aconteceram pela primeira vez no ano de 776 a.C. em Atenas. Então, foi a partir daí que o atletismo, ele ganhou, gente, a expressão máxima com relação aos Jogos. E, ao mesmo momento, ele teve um crescimento, uma expansão pelo mundo que sucedeu de forma fácil e bem natural. Várias disciplinas do atletismo, como sabemos, as corridas, os saltos, os lançamentos, só se tornaram modalidades desportivas, pois elas tiveram que sofrer, ao longo do tempo, um processo evolutivo que deu-se origem e delimitações através de regulamento a respeito dessa modalidade. E toda evolução passou pela criação de instituições, como clubes de atletismo, como o primeiro que foi fundado na Inglaterra em 1817, e assim ficou conhecido em todo o mundo. Então, vale ressaltar para vocês que estas evoluções e outras decorrem ao longo de anos, e ainda hoje vão surgindo inovações e alterações aos regulamentos. Outro fato muito importante para a história do atletismo, deu-se por volta de 1896, que foi a realização dos primeiros Jogos Olímpicos na Era Moderna, que também aconteceu em Atenas, onde é reconhecida oficialmente a modalidade. E foi com base nesta modalidade do atletismo que ele procurou restaurar a unificação dos povos. A partir desse momento, a evolução desportiva foi notória, principalmente no atletismo. Então, com tudo isso, os estudos de técnicas, aperfeiçoamento das modalidades de treino, a melhorias de pista passaram a acontecer. A chegada da modalidade do atletismo, ela chegou no Brasil por volta, no final do século XIX, e a primeira competição foi realizada em 1914, certo? Na cidade de São Paulo. A prova que tinha competições em 12 eventos foi vencida pelo conhecido dinamarquês, chamado de Eis Lovart Rasmussen. Com esta prova, a cidade de São Paulo, ela entrava para a história do esporte brasileiro, sendo a primeira cidade a realizar as competições no país. Por volta de 1921, o Clube Atlético Paulistano finalmente inaugurou o seu primeiro estádio para a prática do atletismo no Brasil. E assim, o Brasil teve a sua primeira participação nos Jogos Olímpicos em 1928, nas Olimpíadas de Paris, na França. E nesta época, a equipe brasileira era composta por apenas oito integrantes. E a primeira medalha conquistada pelo Brasil foi nas Olimpíadas de Helsinki, na Finlândia. Quem conquistou foi a Dermir Ferreira da Silva, conquistando o ouro no salto triplo e batendo o recorde mundial com um salto de 16 metros e 22. Esse fato se deu-se no ano de 1952. Então, finalizamos um pouco da história do atletismo, fazendo a reflexão de que hoje ele recebe influências de diversas áreas do conhecimento, seja como educação ou como alto rendimento. E fica claro que é uma realidade presente em todas as esferas da sociedade. Com relação às características, sabemos que o atletismo ele é composto por modalidades que se classificam, tá? São elas as corridas, lançamentos e arremesso e saltos. Hoje, vamos detalhar e conhecer um pouco sobre as corridas, que podem se classificar em curta distância e longa, além de provas de revezamento e com obstáculos e a de marcha atlética. Bom, nessa tabela vamos entender um pouco sobre a classificação do atletismo. Como podemos ver, se classifica em corridas, saltos e lançamentos. As corridas, elas podem ser corridas de velocidade e corridas de resistência. Aqui mais embaixo nós vamos ter o quadro onde mostra essas provas, tá certo? As corridas, elas são, como vocês podem ver, de 100 metros, 200, 400, 800 metros, 1.500 metros, 3.000 metros, 5.000 e 10.000 metros. E aí temos também a maratona, que já é uma prova bem extensa, podemos chegar até 42 quilômetros. 300, temos a prova de 300 com obstáculos, também temos algumas provas com barreiras, as de revezamento, as 4x100, 4x400, também temos a marcha atlética, que vai de 20 quilômetros a 50 quilômetros, tá certo? Com relação às corridas, elas envolvem estratégia, técnica e bom condicionamento físico do atleta. As corridas, elas são divididas em curta distância, ou de velocidade, média distância, ou de meio fundo, e longa distância, ou de fundo. E a pista de corrida, ela contém oito raias, com largura mínima de 10 metros. A pista oficial de atletismo é composta por duas retas e duas curvas. Nesta imagem, podemos ver com a clareza maior, certo? As provas que compõem a corrida, né? Nesta imagem, podemos observar as classificações aí das corridas, certo? Como elas estão divididas, como eu havia falado anteriormente, só que agora está em uma organização melhor, que é a velocidade, vocês veem as três provas, a prova de meio fundo, tá? Prova de fundo, tem aí, onde vai entrar a marcha atlética, maratona, que já são as provas de mais longa duração, né? Ou seja, de resistência. O revezamento, Obstáculos e a maratona. Aqui temos a corrida rasas, né? Ou seja, de velocidade, que é uma prova nobre do atletismo que premia tanto o homem como a mulher mais rápido do mundo. E nela, oito competidores correm em cem metros em linha reta e vence quem chegar primeiro. Ou seja, sendo a prova mais rápida do atletismo. Agora temos a de meio fundo, a mais famosa oitocentos metros, que é a prova de média distância na qual os competidores devem percorrer toda a extensão da pista de atletismo duas vezes. É porque como uma pista oficial tem quatrocentos metros, então eles têm que dar duas voltas para completar os oitocentos metros. Vence aquele que cruzar primeiro a linha de chegada. Também temos a de meio quinhentos metros, que é outra prova de meia distância, que segue a mesma linha das outras provas de velocidade, consagrando aquele também o primeiro que cruzar a linha de chegada. agora temos a corrida de fundo de cinco mil metros, que é um pouco mais extensa, conhecida como uma prova de fundo, por não se tratar apenas de uma competição de velocidade. Vence aquele que cruzar primeiro a linha de chegada. Temos a de dez mil metros, que é a prova do atletismo mais longa disputada dentro de um estádio. Assim, como em todas as outras de velocidade, vence quem cruzar primeiro a linha de chegada. E por fim, a maratona. E por fim, temos a maratona, que é uma das provas mais tradicionais das Olimpíadas. Nela, competidores percorrem uma distância de 42 quilômetros e 195 metros, normalmente em ruas abertas, sendo que os 400 metros finais na prova se encerram dentro de estádios. Nessa imagem, temos aí os exemplos da corridas com obstáculo e razas. Bom, como vocês viram no início, quando a gente começou a falar de corridas, a gente viu que ela se dividia em duas, que era a de velocidade e a de resistência. Vamos procurar entender um pouquinho o que seria essa corrida de velocidade. As corridas de velocidade, elas incluem uma distância curta, está aí a famosa 100 metros, 200 ou 400 metros, que aí é uma pista, uma volta inteira. E o objetivo de todas elas é o que? Partindo de uma posição agachadas nos blocos e partidas, quando eles vão dar início à prova, percorrendo a distância definida o mais rápido possível. Essas corridas são constituídas por quatro fases fundamentais, que é a partida, que é a aquisição de velocidade, a manutenção e a velocidade e a perda de velocidade. Já na prova de corrida de resistência, ela vai exigir para os atletas uma resistência maior, sendo executada por longos períodos de tempo, utilizando o metabolismo aeróbico. Sabemos que no grupo dos primatas, o ser humano é o único animal que apresenta tal capacidade. Assim, apesar dos homens estarem pilogenicamente no grupo dos primatas em relação à aptidão, à corrida de resistência, eles podem ser comparados a animais cursoriais, conhecidos como excelentes corredores. Aqui nesta tabela, o objetivo maior que eu coloquei para vocês foi para vocês terem a noção que as provas de atletismo tanto são disputadas por sexo masculino como pelo feminino. bom, nessa imagem vocês podem observar que temos mais ou menos aqui algumas marcações da pista de atletismo, certo? Ao centro vocês podem observar que é um campo onde há espaço para outras provas, tá certo? e na pista onde nós vamos ter as nossas as nossas outras provas médias, curta distância, ok? podemos observar aqui a técnica da corrida. Cada fase engloba uma fase de apoio que pode ser dividida em fase de apoio à frente e fase de impulsão. A outra é a fase de voo que pode ser dividida em fase de balanço e fase de recuperação. Durante a fase de apoio há em primeiro lugar uma desaceleração, ou seja, apoio à frente e depois uma aceleração que seria a impulsão. E durante a fase de voo a perna livre executa um balanço e depois estende-se para o contato com o solo. Fase de balanço. Enquanto que a perna de impulsão flete rapidamente para assim fazer a fase de recuperação. Como indica de qual a maneira mais correta que se tem para a gente executar essas nossas digamos caminhadas mais aceleradas, ou seja, a nossa corrida que a gente pratica no nosso dia a dia. Então, turma, por hoje é só. Espero que tenham gostado sobre um pouco da história do atletismo e hoje a gente pôde observar um pouco da origem, dos tipos de corridas e as fases também da corrida. Quero agradecer, tá certo? Meu forte abraço e muito obrigado. tchau, 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 tchau Obrigado.